O castramóvel estará dia 30 na Vila Guarujá. O chamamento foi vencido pela Associação Paz. Vamos conversar então com a Elvira Chen, vereadora, que está a parte também desse projeto. Iniciativa que está dando certo, né Elvira, até então. Graças a Deus, nós estivemos dia 19, 20, não, dia 20 e 21, né, lá na Cidade Nova. E graças a Deus deu tudo certo, foram castrados 59 animais, 59 fêmeas. E o projeto está indo muito bem. Elvira, conta um pouco pra gente, como que funciona então? Realizado primeiro a inscrição, depois vai até o bairro? Isso, todo mês nós vamos anunciar a abertura das inscrições, né. Daí as pessoas que se inscreverem vão ficar aguardando ser chamadas para o dia que a gente vai. A gente não tem como marcar muito antes, porque como foi marcado dessa vez, tivemos que desmarcar, seria no dia 19, né, lá na Vila Guarujá, nós tivemos que desmarcar. E por causa da chuva. Então como tem tudo isso pra ver, a gente espera pra agendar mais em cima da hora. Mas todos são avisados, os que se inscrevem participam de um grupo, são avisados um por um, com certeza. E no caso, esse casta móvel é do município de Campo Morão? Esse é do município de Campo Morão. Ele foi um projeto de um deputado, né, que era de Curitiba. Ele entregou 80, se não me engano, 80 casta móveis pra 80 municípios diferentes. E Campo Morão foi um dos que pediu, foi agraciado com isso. Então o município fez um chamamento pra entidades que quisessem tocar o projeto, né. A Associação Pais foi a única que se apresentou. E a gente tá aí, vamos realizar, sabe. Serão nove meses pra castrar cerca de mil animais. Isso já é um desejo antigo, né? Sim, muitos anos que a gente pede. Na verdade existe um programa nas clínicas que a Associação Pais faz. Mas é assim, ainda um volume muito pequeno. A gente aguardava pelo castra móvel pra que se aumentasse isso. Aí junto com o castra móvel do Estado, que vem uma vez por ano, a gente quer atingir mais de duas mil castrações por ano. É o que precisamos, né.